Fala pessoal, aqui é o Mizo mais uma vez com vocês no canal Mizo Games e estamos de volta aqui com Gwent, The Witcher Card Game. Dessa vez eu trouxe um deck bem diferente, um deck nas partidas de classificatórias, né? Vou trazer essa partida aqui, duas partidas pra vocês, nas ranqueadas, eu tô atualmente no rank 15, meio estacionado ali no rank 15. E o que acontece, eu fiz esse deck porque teve um inscrito, se eu não me engano foi o Gabriel, ele comentou que antigamente no beta fechado eu fazia decks bem temáticos com esse lance de fogo, né? Que eu gosto bastante, vocês sabem aí pelo símbolo do canal, né? Pelo multi do canal também. Então eu resolvi fazer uma abordagem usando esse elemento aí que eu tanto gosto. Então eu peguei e montei mais ou menos igual montei os reinos do norte naquela época, que é focando tudo com cartas que tem a ver com fogo. Então vamos começar por elas. A gente tem aqui o Shiru, boladíssima essa versão premium dele, cara, muito, muito legal. Além dele ser uma ouro 10, né? Eu posso transformar uma carta da minha mão, incluindo ouro, em incinerar. Então o que o incinerar faz é destruir todas as unidades mais altas, tanto do seu tabuleiro quanto do cara, hein? Tem que tomar cuidado com isso daí, senão você destrói a sua própria carta nessa aí, cara. É a maior que tiver no tabuleiro inteiro. Muito louca essa arte. A gente tem também o incinerar aqui, a Vulso, cara, que é um grande símbolo aí do Misogames naquela época. E tá aqui, ó, destrói todas as unidades mais altas. Essa daqui é a carta incinerar que o Shiru cria também. Fora isso, a gente tem a Saskia, cara, que olha isso. Eu acho que é uma das artes, olha, esse barulho de dragão, né, cara, ela meio que se transformando, avançando. Nossa, ficou muito louco, cara. A única habilidade dela é que ela tem ordens, ou seja, ela usa essa unidade em uma fileira aleatória quando você joga o seu líder. Assim que você joga o seu líder, ela puxa essa carta aqui do seu baralho. Ela é uma ouro 7, então você faz uma força considerável, uma força bacaninha. No total você faz 13 de forças usando, por exemplo, com a nossa líder aqui, que é a Francesca, cara. Eu resolvi usar a Francesca pra ela poder dar uma mexida. Não é um deck de mulligan. Pra resolver poder trocar, caso eu acabe fazendo um mulligan, né, uma segunda chance muito ruim na rodada 1, eu uso a Francesca aqui pra usar, pra remediar um pouco isso daí. Daria pra usar a Eitne também, porque daí eu conseguiria usar mais uma vez o incinerar. Mas eu resolvi ir com a Francesca dessa vez. Fora isso, a gente tem um grande outro clássico aqui, né, cara, do Mizzle Games, que é o Velen Truton Murt, ou a Velen Truton Murt, na verdade, que após 3 turnos ela destrói, ela usa um efeito de incinerar, bem dizer, né, ela destrói todas as unidades mais altas do tabuleiro duas vezes. Ela usa dois incinerar, um seguido do outro, depois de 3 turnos, né, esse contadorzinho aqui é o que indica isso. Aí fora isso, a gente tem o Gert Igni, que também é outro clássico, cara, destrói todas as unidades mais altas na fileira oposta, se naquela fileira tiver 20 ou mais de poder ou de força, né. Beleza, fora isso daí, cara, eu coloquei também um Trovão de Usur Premium, um Poladão aqui também, acho bem legalzinho, você pode remover um Urso, pode remover alguma carta mais chata que você quiser. A gente tem também a Caçadora de Dolbatana, que tá bem forte nesse pré-patch de balanceamento aí, porque a armadilha dela, quando ativa, dá 3 de dano, que é bastante, e ignora a armadura, então é bem fortinho mesmo, cara. Além de tudo, ela tem esse elemento de fogo, né. A versão Premium dela é animal, cara. Vamos até dar um look aqui, que é muito fera, velho. Ela tem 5, dá 5... Cadê você? Cadê você, amiga? Ela tem 5 de poder, não é? Ah, aqui já tá usado, por isso que ela fica... Quer dizer, eu não tenho ela, né. Tenho. Ou ela só tá assim porque... Ah, ela só tá apagada porque eu já coloquei no deck. Aí, ó. Animal essa arte, cara. Muito louca. Muito louca mesmo. Mas enfim, como eu não tenho as 3, eu prefiro deixar assim. Eu não gosto de muita coisa se mexendo também no deck. Mas vamos ao deck, né, cara. Fora isso daí, eu coloquei Dragões Vire Red pra ficar fazendo força na mão, caso se prolongue a rodada. Eu coloquei 3 pra limpar clima, porque eu não coloquei Amanhecer, então tem 3 caninhas aqui pra limpar clima. Coloquei 2 Sapador, ele entra como emboscada, né. Entra virado, então depois de 2 turnos ele se revela. Ele se revela. Ou seja, ele vira, né, cara. Ele se transforma ali, ele vira com a fase pra cima e soma o poder dele no tabuleiro, então fica 7 ali. Então eu coloquei ele porque a gente tem outras 2 cartas com emboscada, que uma é Morin, ela dá dano... Quando ela vira, ela causa 5 de dano no inimigo, né. Então ela mata muita coisa, pega o cara às vezes de surpresa. Aí é a Turuviel, que sempre deixa o cara pensando, putz, será que é a Turuviel que tá ali no meio daquelas unidades? Porque quando ela vira, né, se o cara passa, se o oponente passa a rodada, ela vira e se reforça em 2 e reforça em 2 duas unidades adjacentes de cada lado. Fora isso daí, pra final deck a gente tem o comando de montanha azul. É legal jogar ele e daí você joga uma Turuviel no meio. Fora isso, se você tiver 5 elfos na mesa, você já puxa a Eliren, a Eliren, que tem uma arte muito legal, me lembra muito as artes antigas de Magic the Gathering, lá da época da 4ª edição, 5ª edição. Uma arte bem simples, mas muito bonita, bem feita pra caramba. Parece que é um italiano aqui que desenhou, muito legal mesmo. Então se a gente tiver 5 ou mais elfos aliados no nosso lado tabuleiro, ela entra, ela puxa do nosso baralho, então afina mais. Caramba de garganta. E fora isso daí, a gente tem a Mardrow M pra tentar matar também aquelas unidades que ficam se reforçando na mão. Ou se o Guerreiro do Machado também, ele no turno 2 ou 3, bane o maluco. E fora isso, a gente tem também a Brian. Ela causa dano equivalente ao seu poder. Às vezes ela acaba causando mais dano, porque o dragão às vezes consegue reforçar ela um pouquinho na sua mão, mas normalmente vai ser 5 mesmo, ou 6, 7 no máximo, assim, não passa muito disso. Mas tá bom, já tá excelente. É só um arquétipo meio de dano e meio de incinerar que eu fiz for fun aqui pro canal, enquanto a gente espera o patch de balanceamento que a gente tá tanto no aguardo que vai melhorar muito a saúde do jogo, cara. Tá precisando bastante desse patch de balanceamento, beleza? Eu acho que é isso aí. Então vamos às partidas. Minha gente tem muito sujeito. Vamos lá. Vamos com esse deck meio bizarro, piromaníaco aqui. A gente não quer comando ali da Montanha Azul, porque eles vão se puxar. Isso é legalzinho. Contra clima, isso aqui também pode fazer diferença. Acho que tá uma mão legal, cara. Acho que vou assim mesmo. Tá uma mão divertosa. Isso aqui, junto com o Violent Raton Mert na última rodada, é legal. Bom, aqui a gente já pode jogar uma bombinha ali. Bom, já vamos começar a colocar força na nossa mão também, né? Aqui todo turno ele vai fazer uma rodada. Talvez ele faça um frio congelante aqui. É isso mesmo que ele resolveu fazer. A gente vai tirar esse frio e vamos puxar... E vamos puxar... Deixa eu ver quem. Pode ser esse cara que vai pro fundo. Dependendo do que ele fizer, dá pra gente jogar uma bomba ali no... No meio. Puxa, pena que não tava a Morrin aqui. Bom, agora dá pra gente fazer o que a gente falou. A gente vai jogar uma bomba. Pode ser que ele tenha um guerreiro Vran e... Acabe devorando a bomba aqui. Mas pelo menos daí os ovos ele não vai devorar. Essa é a nossa ideia inicial. Né? Pro jeito é isso que ele vai fazer. Ele vai transformar num urso. Tá fazendo um poder monstruoso o nosso amigo. Vamos colocar... Aqui, ó. Pra ele pensar que é uma Turviel, talvez. Ele tá com duas cartas doze. Duas cartas doze. Dá pra gente tentar fazer um Shiru. Certo? Pra quebrar essas duas doze aí. Tá, pelo menos a gente... Matou aquilo ali. Eu acho que eu vou tirar... O trovão de alzura aqui, cara. Agora ele sabe que a gente tem incinerário. Ele sabe que ele tem que tomar cuidado com duas cartas de força doze. Porque tá bem alinhado ali, né? Tanto o urso quanto o sapo. Que da hora isso. Premium, cara. Oh, man. Me lembra muito a cena do filme do Exterminador do Futuro, cara. Dois. Muito legal. Tá, ele vai levar realmente, então... Pra outra rodada, né? É o que ele pretende levar pra outra rodada. A gente pode tanto matar... Quanto tentar fazer poder aqui. A gente vai fazer seis... Vai pra trinta e oito... Quarenta e cinco. Já vai ser a mais. A gente pode fazer aqui também. Não queria usar isso agora. Vamos passar na frente em termos de força. Pra ele ter que jogar algo ou passar. A gente quer trocar alguém aqui? Eu acredito que não. Com isso a gente já puxa também a nossa elfa. Porque tem cinco elfos na mesa. Então, uma força bacaninha. Ele tá levando muita força pra segunda rodada, né? Cara, isso é uma coisa que tem que mudar mesmo. Que tenso fazer tudo isso de poder, cara. Que tenso, velho. Esse é o Elven Land, Dwan. Ao qual o seu tipo morre. Conseguimos nos livrar do clima. Mas pode ser que ele tenha mais. Ainda bem que frio congelante vai mudar, né, cara? Muito forte essa jogada. Lacerar. Nossa, vai ser ponto pra caramba. Vai ser ponto demais. Demais, cara. Bom, vamos fazer alguma coisa aqui também. Assim, já dá uma afinada no deck. Ficamos quase na liderança. Não conseguimos alcançar a liderança de novo, infelizmente. Mas aí fica a critério dele de querer passar ou não. Se ele passar, a gente mata a Ekmaru. Ou a Ekmu, né? Mas tá meio hard aqui, cara, a situação. É, ele já deu pra ver que ele quer fazer 100% mesmo. Essa rodada, ele quer vencer. Infelizmente, pode ser que ele devore alguma coisa meio... Perigosa pra nós ali. Hum... 65. Mataria 12. Acho que aqui a gente não tem muito o que fazer. O problema é que ele levar aquela força ali, cara. É muita força, velho. Ai, meu senhor, velho. Vamos jogar com o Velan Threatham Morte aqui. Agora ele vai passar. Não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, ele vai levar essas forças aqui pra depois. O que é uma pena, cara. E a gente ficou com uma carta a menos. Tudo bem, a gente ganhou com vitória simples. Mas ficou bem tensa a nossa situação. Não ficou nada fácil, não. Vamos ver o que a gente vai comprar. Se isso vai conseguir ajudar ou não, cara. Aqui talvez a gente já tenha que passar direto. Nossa, eu nem vi ele usando isso. Ah, ele devorou com o sapo, né, cara? Devorou com o sapo. Isso aqui contra o Ekimu é bom. Talvez ele tenha mais. Eu acho que eu vou ter que jogar direto, cara. Ele tá muito sem recurso aqui. Esses carry overs também vai dar uma melhorada, né, com o patch. Esse cara aqui vai ficar quatro. É um a menos, mas já vai dar uma melhorada. A gente tá muito sem vantagem de movimento aqui. Infelizmente, eu não coloquei espião nesse deck. Se eu não me engano, eu acho que não tem espião, não. Tava querendo jogar bem temático, né, com o negócio de fogo. Então, isso pode ser que custe o jogo pra gente, cara. Tá, vamos deixar assim por enquanto. O que ele pode jogar? Ele pode ter... Cara, ele pode ter tanta coisa, cara. Ele pode ter as arpias, que são bem chatas. Tá, isso aí a gente vai matar. O urso também vai... Ele não vai mais conseguir usar isso no patch, né. Mas por enquanto, pelo menos, a gente tem aqui o incinerar. A gente tem o Mardrueme. Mardrueme aqui é uma boa também, viu, cara. É, eu acho que eu vou de Mardrueme aqui mesmo. Tá, assim ele fica dois. A gente consegue matar aqueles dois caras com a caçadora por enquanto. Vamos tentar fazer isso... Um pouco de força a gente vai conseguir remover com isso aqui, se ele não tiver mais urso. Tá, não tem. Aqui a gente consegue jogar um do nosso elfo e daí queimar o grifo dele por enquanto com isso aqui. A não ser que ele tenha mais grifo na mão, daí vai ser uma beleza, cara. Aí vai ser lindo. O bom é que essa daqui ficou crescendo, né, na nossa mão enquanto tava ali. Puts, tem, cara. Que da hora, véi. Aí brilhou o incinerar, hein, cara. Aí o incinerar brilhou. Vamos ver o que ele tem. Acho que ele não vai ter algo com 13. Não vai mesmo, cara. Muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. Ficou aumentando a força dele aqui, né, cara. Nossa mão junto com o Comando V-Head lá. Que vitória, cara. Que vitória. Caramba, meu. Muito, muito louco, velho. Mas foi tenso, véi. Foi tenso. Essa foi tenso. Beleza. Foltest. Será que é o cara com 37 cartas? Vamos ver. Não, é o de 25. É um deck diferente. Vamos ver o que será que é. Tá, Sasuke a gente não quer na mão. Isso aqui é muito bom contra praticamente tudo hoje em dia. Se ele tiver a menininha que faz chuva, a gente vai deixar essas brigadas por enquanto. Bloquear sempre é legal. Na verdade, acho que eu vou tirar um clima. Não, você a gente não quer. Tá, vê, legal. Será que ele tem clima, cara? Vamos começar... Opa. Vamos começar já com os dragões V-Head aqui pra ir fazendo força na nossa mão, né. Ele começa com a jogada clássica de Reinos do Norte. Vamos já dar aquela afinada no deck, então, enquanto isso também. Vamos ver se ele vai fazer uma chuva aqui. Se ele fizer a gente limpa... Na verdade, o que tá aparecendo por enquanto aqui é que ele... Vai fazer uma... Uou... Uou, Roach. Vou jogar uma Toru Vial aqui, cara. Dá até pra gente passar depois disso aí, viu? Dá pra ele usar... Aquela carta ouro que faz epidemia. Não, ele resolveu só limpar ali. Vamos ver. Com a Toru Vial a gente faz 14, certo? 6, 7, 8... Não, não. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais 6 da Elfa que vai puxar do deck. Então, 20. Vamos pra 20... Pra... 35. Ainda não é o suficiente, cara. 35. 35. Ainda não é o suficiente. 35. A sua vida vai nos avenir, Juan. Não sei se ele passasse, mas acho que ele não vai querer passar, não. Reinos do Norte dificilmente não quer ganhar a primeira rodada. Dificilmente. Aqui, se ele não lidar com aquela bombinha, ele vai tomar 4... 4, não, 6, né? Tá, ele resolve matar algo nosso aqui. Vamos ver. Vai consumir alguma carta. Uma das 3 cartas do topo do... Do nosso baralho, né? Pode ser prata ou bronze, né? Se não me engano. Vamos ver aqui o que veio. O que ele consumiu. Vai logo. Tá, o Dragões Rehead. É uma pena. Mas pelo menos tem um na mesa agora. Consumimos um pouco do poder. Ele tá fazendo tudo baseado em... Em ouro ali. Já usou duas ouro dele. Vamos tentar matar a próxima coisa que ele fizer. Vamos tentar matar. Joga alguma coisa aí pra gente, cara. Quer ganhar a primeira rodada, mas a gente também quer. Ó, formou uma pirâmide aqui, cara. Que toque, hein, ó. Tá, ele resolve simplesmente passar. A gente vence com uma carta menos, o que é normal. Infelizmente nesse deck não tem... É... Não tem carta... Espiã. Então, né? Já viu. Não vai ser tão simples. Isso é bacaninha. Principalmente na última rodada. Isso é legalzinho também. Eu tô satisfeito com essa mão, cara. Muito satisfeito. Vamos fazer um passe seco aqui, cara, porque... Na última rodada eu quero... Ter a vantagem de movimento, cara. Por causa do incinerar. Elves, você tem que morrer! Ok. Você já viu que contra a gente, a gente não tem clima, né? Então... Usou certo ali... O batedor de listras azuis. Ah! Que soro, cara! Ah! Saskia, você não, amiga. Sinto muito. Você será substituída. A gente tem um power play legal, né? Com a Francesca, vai puxar a Saskia. Esse cara aí seria legal a gente eliminar. Ele é força 4, certo? Brocolon! Brocolon! Acho que tá bom assim. É claro que ele tem outro. Acho que dá pra gente bloquear. Broquear. A gente tem que tomar cuidado com o nosso futuro incinerar aqui, porque... A gente tem que morrer! Ok. Ok. Acho que já dá pra começar a jogar umas ouro aqui. O meu povo tem muito sufrido. Tem algo que eu quero substituir, cara. Talvez você. Dois disso eu não quero. Trovão de usur é legal. Você é 7. Trocar você também, acho, hein, cara? Vai lá. Incinerar, excelente. Não por enquanto, né? Com isso aqui aqui. Agora sim. Agora muito bom. Muito bom. Acho que eu já vou até aproveitar agora, cara. Torre é C7 aí, velho. Estamos conseguindo controlar do jeito que a gente tinha imaginado nesse deck aqui, né, cara? Que é... Fire. Que é fazer o uso do fogo, cara. Que é fazer o uso de um dos símbolos do canal. Dá pra gente matar ele de novo. Vou deixar ele jogar um pouco mais de coisa. Por causa do Gert Igni. Acho que eu vou puxar aquele carinha ali pra bombinha fazer mais valor. E também pra caso ele jogue mais coisa ali, o Gert Igni conseguir matar, né? Não, ele resolveu jogar no outro ali, lógico. Por que não? Bom, 7 e 7 certinho aqui. A gente faz um... Ok. Quem eu sou? Não sei se a gente substituir alguma coisa. Eu acho que vai ser melhor do que um Gert aqui, cara. Por enquanto eu consigo matar dois. Joga mais uma dessa daí, joga. Você tem mais uma carta com seis na mão, não tem? A gente vai perder uma, mas ele vai perder mais. Melhor ainda, filho. Muito obrigado. Welcome to the... To the hell. Essa foi controlada com fogo, cara. Essa foi... Bem combativo, né, cara? Foi bem fire mesmo, cara. Mas é isso aí. Vamos falar um pouco do deck aqui, então. Como vocês puderam perceber, esse deck aqui é um deck bem chato. Ele fica negando praticamente a jogada do cara, né? Já vou adiantar pra vocês que não é o melhor e mais eficiente deck do mundo. Porque tem várias vezes que você não consegue fazer rodar tão legalzinho igual rodou. Desse jeito que foram as partidas que eu trouxe aqui no canal pra vocês, né? É um deck ok. Com certeza, até o rank 14 ou 15 você consegue chegar com ele. Ele é divertidíssimo de jogar, principalmente pra mim. Eu adoro esse tipo de abordagem de controle, né? Você ficar tentando destruir as criaturas mais altas do cara. Principalmente num meta que tá... Eu até coloquei Fran, anti o nome do negócio, porque é anti-meta. Porque hoje em dia o pessoal tá abusando muito de ficar reforçando o cara. Até ficar aumentando muito o poder das unidades. Então é um deck que até que é razoável. Não é um deck super otimizado. Não é um deck de meta com certeza pra ranks mais altos. Mas do rank baixo até o rank 14, 15 mais ou menos, com certeza ele oferece algum desafio pra galera, certo? Além de que o pessoal não conta muito com o que esse deck faz, né? Com certeza ele é um deck que não pode ser lido. No sentido de que o cara vai começar a jogar contra você. Você vai jogar duas ou três cards e ele vai falar... Tá, qual que é a estratégia desse maluco? Porque não é um deck que tá no meta. É um deck montado apenas pela temática de fogo. Então pega às vezes de surpresa a pessoa por causa disso, né? Ele às vezes não espera tanto incinerar. Não espera que um deck com a Francesca não vai ser de mulligan, né? A gente praticamente não usa o mulligan. Então é um deck bizarro, cara, mas é um deck engraçado. E eu queria trazer aqui no canal pra vocês, enquanto a gente espera o patch de balanceamento que já deve estar chegando aí nos próximos dias. Só pra não ficar sem conteúdo e só pra não ficar sem gameplay. Porque conteúdo eu vou tentar ficar gerando nessa pausa aí que tá tendo até chegar os patches. Assim que chegar o patch também eu vou começar a fazer aqueles decks básicos e baratos. E tentar deixar eles bem otimizados. Eu vou pesquisar bastante isso daí, beleza? Então assim que lançar o patch, passando alguns dias, depois de eu experimentar bastante, eu vou trazer esse conteúdo pra vocês. Até lá a gente fica fazendo conteúdo com decks diferentes, com mecânicas diferentes. E também eu vou tentar trazer alguns outros conteúdos como eu tenho feito, igual o vlog, esse tipo de coisa. Quem sabe trazer o gameplay de The Witcher 1, que eu tô começando lá. Tá paradão, né? Tem que trazer de volta aqui pro canal, beleza? Acho que é isso aí. Já falei demais, cara. Então, como sempre, deixe nos comentários o que vocês acharam do deck. ou o que vocês quiserem comentar, porque eu sempre respondo todo mundo e eu adoro a participação de vocês, beleza? Como sempre, muito obrigado por assistir. Muita paz e até o próximo vídeo, cara. Muita paz e até o próximo vídeo.